Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula de história. Um forte abraço a todos vocês, vamos começar mais uma semana, mais um trabalho. Pessoal, semana passada a gente falou sobre aquela herança da escravidão aí na educação, como ela se refletiu, como foi representada a população carcerária, qual a quantidade de pessoas negras compõe essa população carcerária e tudo mais, os reflexos que ela teve aí nas desigualdades a nível de educação. E hoje nós iremos continuar o tema falando sobre as cotas raciais. E aí a gente leva o questionamento, ela será uma reparação histórica ou um privilégio? Será que essa população que é atendida com as cotas raciais, elas estão sendo privilegiadas? Ou isso é uma reparação histórica aí dos anos e anos que nós tivemos aí de escravidão no Brasil? Correto? Prosseguindo, vamos analisar direitinho e observar aí essas informações. Olha só, nós temos a lei 12.711, barra 2012, ou seja, o ano dessa lei. Então ela foi criada, votada, sancionada e a partir de 2013 ela começa a entrar em vigor, atendendo uma série de alunos aí da rede pública. Então a gente observa o seguinte, a ideia de cotas, de deixar uma quantidade, a ideia de cotas é o seguinte, se a gente deixar uma quantidade, o governo, as universidades, elas irão deixar uma quantidade das vagas dos seus cursos, pode ser curso de medicina, direito, licenciatura, história, na minha área, por exemplo, e tudo mais. Ou seja, dos seus cursos, dos cursos que as universidades oferecem, elas deixaram uma parte destinadas a pessoas com baixa renda ou a pessoas que se autodeclaram, é importante isso aí, as pessoas se autodeclaram como negras, pardas ou indígenas. Então o sistema de cotas é uma garantia dessa quantidade reservada justamente para essas pessoas, ter escolas públicas e que se autodeclaram dentro desse perfil aí, perfil racial, vamos dizer assim. Beleza, pessoal? Então nós temos aí, lembrando-se o seguinte, antes da lei já existiam outras universidades, como por exemplo a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela também vai em cima das pioneiras, ela vai estipular, determinar uma cota aí para alunos que vinham das escolas públicas. No ano de 2002, no ano de 2002, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro vai determinar um sistema de cotas para alunos que vinham das escolas públicas. Será, digamos assim, uma pioneira. A outra pioneira também, que a gente observa no ano de 2004, será a UNB, a Universidade de Brasília, que ela também vai destinar uma cota, uma quantidade, se eu não estou enganado, na faixa de 20%, das vagas destinadas a alunos que se declaravam negros, negros e parques. Então vai ser a primeira pioneira aí nesse sistema de cotas aí para aqueles que se autodeclarassem ali negros e parques. Então vai ser duas importantes universidades que vão, digamos assim, ser pioneiras nesse processo aí de vagas, de determinar aí essa parte aí para esse tipo de população. Ok? Vou até colocar aqui para vocês, para a gente não esquecer. A UERCE, o Estado do Rio de Janeiro, em 2002, ela instituiu isso aí. E a UNB, Universidade de Brasília, em 2004, ela também detergiu esse sistema de cotas. Isso a nível estadual. A nível federal, o sistema de cotas, a lei de cotas, que vai ampliar para todo o território nacional, vai ser essa lei aí, a 12.711, de 2012, que a partir de 2013 nós temos aí esse sistema de cotas implantado no território brasileiro. Vai causar algumas polêmicas, eu vou confessar para vocês que eu, na época, no período, eu leigo, ou seja, não conhecia do assunto, ignorante, que não conhecia, não entendia, eu era contra. E, com o passar do tempo, a gente vai entendendo isso aí e observa que é um passo importante, que é dado, que muitas pessoas comentam até hoje, discutem até hoje, que é um dos passos que tem que ser dado, tem que ter outros passos para ser dados, para tentar melhorar o acesso, o ingresso da população mais carente, da população negra, da população parda e da população indígena, aos meios educacionais mais elevados. Então, vamos dizer que seja uma reparação. Vamos lá, vamos as informações aí para a gente entender o que eu quis dizer disso aqui. A lei número 12.711, de 2012, sancionada em agosto deste ano, 2012, garante a reserva de 50%, 50% equivale o quê? A metade das matrículas por cursos, turnos, nas 59 universidades federais, em 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia, a alunos oriundos, originários, vindos integralmente do ensino médio público. Essa questão, então, ele vai garantir, nessa quantidade, nessas instituições de nível federal, universitários e tudo mais, ele vai garantir essa quantidade. Então, 50% na vaga dos cursos, independente de o turno, será garantida para essas populações que virão na rede pública integral de ensino. O que seria isso aí? Aqueles alunos que cursaram o ensino médio todo integralmente, primeiro, segundo, terceiro ano, na rede pública. Na rede particular, o professor estaria incluído nesse processo? Não, só na rede pública. Então, isso aí seria, digamos assim, uma característica para poder adotar esse sistema de cotas, para o aluno poder se inscrever nesse sistema de cotas. Em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos, também, não só no ensino médio, regular, primeiro, segundo, terceiro ano, mas também como a educação de jovens e adultos também seria atendido aí com esse sistema de cotas. Os demais 50% das vagas permanecem para a ampla concorrência. O que seria a ampla concorrência? Seria a concorrência para todos, né? Independente se você era de colo ou não, se você classificou, se você se identificou aí e tal, se você veio de uma escola pública e tal, os outros 50% seriam destinados para essa concorrência a ampla. Então, observe-se o seguinte. Então, a gente tem aqui, a partir da lei 2711-2012, nós tivemos que sair, 50%, ou seja, é a metade das vagas destinadas aos cursos aí da rede federais, né? Públicas federais, as faculdades universitárias, né? As redes, as faculdades universitárias aí. Então, 50% ainda é destinado para essa população, para esse público. Desses 50% aí, seriam atendidos uma população que receberia até um, uma população que receberia uma renda bruta familiar de um salário mínimo e meio, seriam destinados a essa vaga. Dentro dessa vaga, seria uma porcentagem que seria avaliada pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de acordo com o Estado, a população que se autodeclarava negra, parda ou indígena. Deu para entender a ideia? A gente vai entender daqui um pouquinho quando eu lê o texto, certo? E como seria essa porcentagem, seria destinada essa porcentagem? De acordo com o último censo. Então, de acordo com o último censo, por exemplo, a população negra, parda ali na Bahia, ela é diferente da população negra, parda do Rio Grande do Sul. Existe uma quantidade mais de negros e pardos na Bahia do que negros e pardos no Rio Grande do Sul. Então, essa porcentagem seria identificada aqui e iria reservar essas vagas para esse público aqui. Negros, pardos e depois indígenas também, né? E, consequentemente, indígenas também. Beleza, pessoal? Vamos lá. Prosseguindo para a gente entender melhor. Distribuição de cotas. Como funciona? Como seria essa distribuição de cotas? As vagas reservadas à cotas, 50% total de vagas da instituição serão subdivididas. Dentro dessa quantidade aqui, vão se subdividir. Ok? Para aqueles alunos vindo das escolas públicas, dentro desse público vindo das escolas públicas, correto? Nós temos a subdivisão, que aí seria esse percentual aqui para negros, pardos e indígenas. De acordo com a porcentagem, de acordo com o último IBGE, de acordo com a última pesquisa do IBGE, daquelas populações que se autodeclaravam negras, pardos e indígenas, seria separada essa porcentagem aqui. E essa porcentagem, ela varia, como eu disse para vocês, né? Na Bahia, você tem uma porcentagem muito maior do que no Rio Grande do Sul e assim por diante. Possivelmente, ali na região norte do país, nós teríamos uma população, uma cota destinada para a população indígena muito maior do que nas outras regiões do território brasileiro, né? Porque a gente vê que ali na região norte, a gente tem uma quantidade maior de população indígena. Ok? Então, olha só, do total de vagas da instituição serão subdivididas metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita e metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar superior a um salário mínimo e meio. Então, você tem essa divisão aqui, a outra que nós temos aqui, esse outro 50% da divisão seriam para alunos que vinham das escolas particulares, independente da renda. A renda poderia ser até superior a um salário mínimo e meio, como foi dito ali. Em ambos os casos, também será levado em conta percentual mínimo correspondente à soma de pretos, pardos e indígenas no Estado. No Estado, de acordo com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, tanto para essa quantidade aqui, você teria esse percentual reservado para negros, pardos e indígenas, como também aqui nessa situação que você poderia também ter um percentual reservado para brancos, negros e pardos. Beleza, pessoal? Então, o sistema de cotas é isso aí. Basicamente é simples, né? Bem fácil da gente entender. Prosseguindo. E esse aqui, eu estava analisando aqui, eu e meu colega Rubens, meu parceiro Rubens, a gente está analisando isso aqui, essas informações que a gente separou para vocês. Mas, a gente analisou, observou que está meio difícil de a gente identificar. Não dá para a gente identificar. Nós temos aí links, sites, que dá para você observar essas informações aí em casa. Você dê uma olhadinha entre neles aí, que você vai observar direitinho essas informações. Aqui, nesse primeiro gráfico, aqui nessas primeiras informações que nós temos aqui, nós temos as diferenças de escolaridade entre negros e brancos. A única que a gente consegue identificar aqui, é a diferença nos anos de estudos. Não é justamente desfocado, mas ali no link eu vou dizer qual que vocês vão achar essas informações. Certo? Aqui, nós temos a diferença de anos estudados entre a população branca, que é de 10 anos. Ou seja, se você analisar direitinho, vamos colocar aí os 9 anos do ensino fundamental, mais 3 anos do ensino médio. Dá o total de quanto? 12 anos, né? Se você colocar mais aí, em média, 4 a 5 anos aí de uma educação superior, só a educação básica nós temos 12 anos. Se você colocar, ó, 12 a 13 anos. Se você colocar aí a educação superior, você tem mais uns 4 anos, você vai para 17, 18 anos de estudos, né? E aqui, na população branca, você tem 10 anos de estudos. E essa, quando cai, quando chega uma população negra, você tem 8,2 anos de estudos. Então, são quantidades, são diferenças bastante visíveis. Dá para se identificar essa diferença de estudos aí, de quantidade de anos estudados aí, tanto a população negra, quanto a população branca. Isso aí vai dificultar em vários outros fatores, né? Um bom salário, um bom emprego, aquela coisa que já tem. E assim por diante. Cada um tem aqui o seu processo aqui, que vai identificando essas relações aí de desigualdade, de estudos entre a população Trump e a população negra. Aqui, nós temos aqui os 15 anos, aqui que eu falei para vocês, da UNB, da Universidade de Brasília, quando ela vai implantar o sistema de cotas lá em Brasília, né? A Universidade de Brasília. Então, os 15 anos que ela implantou isso aí, de 2004 a 2018, eles tiveram um total de 7.648 alunos negros matriculados, correto? Desse total, 3.422 alunos negros matriculados conseguiram concluir os seus estudos, terminaram o curso superior. Não chegou a 50%, mas a gente teve aí um avanço. Segundo, pesquisadores, estudiosos e tudo mais, dizem que é necessário avançar muito em outras políticas públicas que venham atender essa população para que venham manter eles ali nos estudos. Beleza? Mas foi um avanço. Ali naquele outro, naquelas outras informações ali, nós temos os cursos lá na UNB, na Universidade de Brasília, que mais tiveram atendimentos, né? Que mais tiveram alunos matriculados, né? Cursos de graduação com mais estudantes cotistas, né? Negros. E ali nós temos o curso de letras, 106 estudantes negros matriculados. Comunicação social, 76 estudantes negros. No direito, 103 estudantes negros. Arquitetura e urbanismo, 75 estudantes negros. Ciências contábeis, 74 estudantes negros. Administração, 76 estudantes negros. Farmácia, 60 estudantes negros. São os cursos que mais foram procurados, né? Que mais tiveram aí a participação de alunos negros. Beleza, pessoal? Procedindo, acho que a gente encerra por aqui. E aí uma ideia que a gente tem que entender bastante interessante, né? Que é a relação, a ideia de igualdade e equidade. Foi um assunto, um tema que a gente comentou no sétimo ano, né? O que seria igualdade? Isso aqui é igualdade, correto? Isso é igualdade. O senhor observa direitinho aqui. Todos eles têm uma caixinha, que eu estou aqui, um tamborelizinho, que dá as condições, né? Que dá aí as condições de igualdade para que todos assistissem a uma partida, um jogo, né? Porém, muitas vezes a igualdade não seria o adequado para poder tornar a sociedade, as coisas, as relações mais justas, né? E aí vem o conceito de equidade. A equidade justamente é isso aqui. A adequação das condições para promover, proporcionar com que todas as pessoas elas tenham a mesma visão, as mesmas oportunidades para poder alcançar um objetivo, né? No caso aqui, o objetivo é assistir aquela partida, aquele jogo ali. Se você tiver igualdade para todos, muitas vezes não vai chegar. Mas se você proporcionar a equidade, os governos, as instituições públicas, tanto a nível estadual, municipal e federal, se ela promover a equidade, ela vai proporcionar que todos tenham a mesma visão, possam alcançar os mesmos objetivos, embora ela tenha que colocar uma certa diferença, né? E aí, futuramente, nós teremos uma igualdade entre todos. Beleza, pessoal? Então, a ideia é essa. E a lei de cotas, ela procura, ela tenta promover, né? Ela procurou promover ao longo dos anos, e hoje eu tenho mais uma ideia, mais um conhecimento em relação a isso aí, e ela já tem uma visão diferente dessa questão aí da lei de cotas. A gente observa, que hoje a gente começa a entender, começa a ser mais favorável isso aí. Ela está promovendo um resgate que não foi proporcionado, que não foi dado, nos 388 anos de escravidão no Brasil. Nós tivemos aí 388 anos de escravidão no Brasil, escravidão africana. Se a gente contar indígena, também tem mais uns aninhos aí. E temos apenas 132 anos de libertação dos escravos. Então, possivelmente, você tem descendentes aí de escravos até os dias de hoje, né? Nós temos aí bisavós aí de escravizados aí desde aquela época, desde aquele período, que foram libertados, sem nenhum acesso à educação, à renda, à segurança, até e tudo mais, que hoje tenta-se fazer essa reparação. Beleza, pessoal? Então, a partir daí, a gente começa já a refletir naquela pergunta que foi feita logo no início, quando a gente apresentou o nosso estudo, e a gente começa a ter uma ideia, uma diferenciação e uma outra visão em relação a isso aí. Beleza? Vamos lá. Ficamos por aí, encerramos esse assunto por aí, e a gente vai corrigir os exercícios que deixamos na semana passada. Vamos lá. Primeira questão. Qual é a média de anos de estudos para quem tem mais de 25 anos entre a população branca e negra no Brasil? A média de anos de estudos para quem tem mais de 25 anos é de 10,1 anos para brancos e de 8,2 anos para negros. Beleza, pessoal? Então, se você observar, só do ensino fundamental, como a gente comentou, mais os três anos do ensino médio, vou botar, estou botando o básico, né? Nove anos do fundamental, do primeiro ao nono ano, mais três no médio, dá o quê? Doze. Você já... Só essa educação básica, sem a gente contar também a alfabetização, né? Mais dois anos ali, por ali, doze. Treze a quatorze anos, né? Quatorze, quinze anos. Você vê que eles não chegaram a atingir a população branca, não chegou a atingir nem a educação básica como um todo. E a população dele ainda ficou bem distante ainda dessa realidade, né? Segunda questão. Qual é a porcentagem de jovens brancos e jovens negros entre 15 e 17 anos matriculados no ensino médio e qual a diferença percentual entre eles, né? Percentual que a gente fala em porcentagem. 76% dos jovens brancos entre 15 e 17 anos estão matriculados no ensino médio, enquanto 62% da população preta se encontra matriculados no ensino médio. Uma diferença de 14 pontos percentuais. Essa é a diferença de brancos, jovens brancos e jovens negros, né? Uma queda. São menos negros ali estudando o ensino médio. Prosseguindo. E aí, exercício, né? Essa aula é para a próxima semana. Vamos lá. Não, é a correção ainda? É a correção ainda. Terceira questão. Qual o percentual da população carcinária negra no Brasil? A população carcinária negra no Brasil é de 64%. Isso é direitinho. De um total de 100%, 64% é a população carcinária no território brasileiro. Esses números, né? Sempre quando a gente trabalha em geografia, com números, esses números, eles podem aumentar ou abaixar, dependendo dos estudos, aquela coisa toda, e do tempo, né? Quarta questão. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, qual a taxa nacional de analfabetismo negra entre a população negra e a população branca? A taxa nacional de analfabetismo é de 9,3%. Negros ou partos com mais de 15 anos. Enquanto a população branca é de 4%. Veja que a diferença também é bem grande, né? Quase 5 pontos percentuais. Beleza, pessoal? Prosseguindo. Agora sim, a gente vai para os nossos exercícios dessa aula para a próxima semana. Quando surgiu a nível federal a lei de cotas e qual é essa lei? Beleza? Quando surgiu a lei de cotas e qual é essa lei? Segunda questão. A UERJ, em 2002, foi pioneira na inclusão de alunos de escolas públicas em seus cursos universitários através do sistema de cotas. E a UNB foi a pioneira em 2004 a incluir alunos negros e partos em seus cursos universitários através do sistema de cotas. Está a afirmativa verdadeira ou falsa? Terceira questão. A lei de cotas garante 50% das vagas a estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta tem um salário mínimo em negros. E dentro dessa quantidade será garantido um percentual a estudantes negros para os indígenas de acordo com o último censo do IPGE. Então a afirmativa é verdadeira ou falsa? Beleza? Estou seguindo. pessoal, olha só aqui, é nesse daqui nesse segundo site aqui, olha direitinho que aquelas informações que ele deu para a gente ver no slide que estava meio desfocado vocês vão encontrar nessas informações. Tem uma olhadinha lá é bem fácil de a gente entender lá tem essas informações todinha, aqueles três slides lá branquinhos que a gente conseguiu identificar. Pessoal, um forte abraço a todos vocês fiquem todos com Deus até a nossa próxima aula. Valeu!